Pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que? De que serve essa onda que quebra, e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil paisagem? Pode ser que não venhas mais, que não venhas nunca mais. De que servem as flores que nascem pelos caminhos? Se o meu caminho sozinho é nada. Música É nada 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 É nada